Aí veio o Alexandre, o Alexandre era o dono da empresa. Ele, ah, você que é a Tati, muito prazer, né, Tati, você vai ter que vestir essa roupa aqui. Eu olhei pra roupa, um macacão vermelho. Gente, não existia internet, não existia Google, que você, alguém falava um negócio pra você e você corria pra saber o que que era. Não, eu peguei e falei, tá, o que é isso? Porque a Flávia sabia que se ela falasse, eu ia ficar, tipo, ai não, porque eu sou paquita, né, não sei o que. Aí ele falou assim, você vai ser a mulher elástico dos incríveis. Era aquela roupa de lycra que subia tudo. Aquela que, 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 e aí? Cacoéca azul, a preta aqui, né? Imagina, no nosso caso. Eu olhei e falei assim, tá, mas quem é a mulher elástico dos incríveis? Aí o cara veio fazer uma breve explicação, né, o filme que tá em cartaz e você vai ser a personagem mãe, a tua irmã vai ser a personagem filho, o Anderson vai ser o homem gelo e não sei quem vai ser não sei o que. Cara, aquilo me deu um negócio, assim, eu falei, eu não sei, fiz assim, tá bom, então vamos fazer o seguinte, vamos resumir a história, assim. O que que eu posso fazer? Ele falou assim, olha, Tati, você pode brincar com as crianças, você pode dançar, você pode entrar nas rodas. Eu falei, o que que eu não posso fazer? Bater nas crianças. Ah, tá, fácil, beleza. Eu falei, meu, moleza, eu falei, quanto eu vou ganhar no final? 50 reais. Eu falei, hum, emprego dos sonhos. Fui lá, coloquei o macacão de mulher elástico dos incríveis e fui pra festa. E eu sou daquelas assim, gente, quando tá na merda, vamos então a gente vai... Vamos lá, agitar a merda. Eu falei, eu posso brincar onde eu quiser? Pode. Você já foi no negócio que você entra no tubo? Eu já fui. Piscina de bolinha? Fiquei horas na piscina de bolinha brincando com as crianças. Eu falei, eu vou me divertir, porque essa é a ideia. Sair do... Sair da festa, né, fui me trocar.